Música Uma das grandes sementes que nós precisamos plantar no solo da nossa vida. Perseverar é preciso. Os grandes vencedores da história foram homens e mulheres que não eram perfeitos, mas foram capazes de, lutando contra as suas próprias imperfeições e lutando contra as suas próprias limitações, perseveraram até o fim e foram por isso bem sucedidos. Nós temos hoje uma grande oportunidade de aprender do Senhor aquilo que Ele tem para a nossa vida. De aprender do Senhor aquilo que Ele tem para nos ensinar acerca dessa temática tão importante. Como semear perseverança? Semeando perseverança é portanto o tema da mensagem de hoje. Deus nos convida hoje a semear perseverança. Com base naquilo que Ele nos ensina em Sua Palavra. E nós vamos usar alguns exemplos de homens que fizeram história porque foram perseverantes e porque foram perseverantes, foram vitoriosos em Deus e porque foram perseverantes, colheram os frutos daquilo que plantaram. E eu fico pensando, talvez a sua mais intrigante pergunta nessa tarde seja, Mas como manter-me perseverante se a minha vida hoje está literalmente um caos? Como me manter perseverante em um relacionamento que mais parece, sabe, uma caixinha de surpresas desagradáveis? Como me manter perseverante em uma luta relacionada a minha fé, as minhas convicções, A luta por aquilo que Deus estabeleceu em minha vida, se a maré está alta ao meu redor? Um grande líder da história que foi primeiro ministro da Grã-Bretanha durante a segunda guerra, Winston Churchill. Ele escreveu uma frase que mexeu comigo essa semana. E ele diz o seguinte, se você está atravessando o inferno, não pare. Vocês entenderam o que ele quis dizer com isso? Se vocês estão atravessando o inferno, não parem, continuem. Porque o inferno não pode parar um homem e uma mulher de Deus. Se você está atravessando situações complexas de sua vida, não pare. É o que Jesus nos ensina hoje também através dessa fala. O Espírito Santo fala conosco. E aí gente, eu fico hoje me debruçando sobre um exemplo bíblico. Você pode abrir aí na sua Bíblia, no seu aplicativo, mas também nós vamos mostrar para você o grande exemplo de perseverança dos nossos irmãos da cidade, da antiga cidade grega de Tessalônica. Os Tessalonicenses. A primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. No capítulo 1, versos de 1 a 7. Nos ensina, sabe, de maneira providencial nessa tarde. Sabe, a respeito de uma igreja, de um povo como nós, de irmãos e irmãs como nós, que não desistiram no meio das lutas. Não desistiram no meio do processo. Atravessaram literalmente situações infernais. Ataques terríveis das trevas, mas continuaram firmes. E Paulo, escrevendo para essa igreja, ele diz o seguinte. Acompanhem comigo. Paulo, Silvano e Timóteo. Os três ali estão juntos escrevendo para fortalecer essa igreja de Tessalônica. A igreja dos Tessalonicenses. Em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus, por todos vocês. Olha o que ele diz. Sempre damos graças a Deus por todos vocês. Mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado. E aí Paulo fala de três coisas impressionantes que aquela igreja demonstrava no meio das grandes tribulações. Vamos ler o que ele diz. O trabalho que resulta da fé, o que mais? O esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo olha para aquela igreja e diz assim. Vocês são exemplares. Na continuação desse texto, ele diz assim. Vocês se tornaram modelo para outras igrejas. Vocês se tornaram modelo para outros irmãos. A ponto de eu não precisar falar mais nada. Porque eles ouviram como vocês vivem. E a vida de vocês tem marcado muitos corações em todas as igrejas por onde eu tenho passado. E aí gente, eu peguei aqui e fiz um diagrama. E eu quero que você reflita comigo sobre as palavras que Paulo usa para qualificar aquela igreja. Vocês observem que a primeira coisa que espanta o coração de Paulo é o trabalho daqueles irmãos. Vejam bem esse diagrama. O trabalho que provém da fé. O trabalho que provém da fé. Olha esse quadro. A fé deles, a fé que eles tinham em Jesus. E a fé tem a ver com obedecer. A fé tem a ver com crer que o que Deus diz é verdadeiro. A fé tem a ver com os propósitos de Deus para nós. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E é em razão da fé que nós agimos. Você tem duas maneiras de viver nessa vida. Não há outra. Só essas duas. Ou você vive pela fé no Filho de Deus. Ou você vive por aquilo que você vê. Daquilo que você controla. E daquilo que está diante dos seus olhos. Como uma variável que você tem em todo o domínio. Não tem outra maneira gente. Você pode ter outras classificações para a vida. Mas preste atenção. Só há duas maneiras de viver. Ou você vive por fé. Ou você vive por vista. A vista aqui no texto grego. Quando a Bíblia se refere a viver por vista. É viver com o controle de todas as variáveis da vida. Quando você olha para ela e diz assim. Eu posso provar. Eu posso controlar. E eu posso levar adiante. Então a primeira coisa que espanta o apóstolo Paulo. É o trabalho. Ou seja, são as ações daquela igreja. As ações de vida. As ações práticas daquela igreja. Que eram decorrentes de que gente? Da fé que eles tinham no Senhor. E aí Deus está perguntando. Como você quer viver hoje? Pelo que você vê ou pela sua fé? Por aquilo que eu te digo? Por aquilo que eu te sustento? Por aquilo que eu te conduzo? Ou por aquilo que você simplesmente está vendo? Uma outra coisa que chamou a atenção de Paulo. É a segunda característica que está nesse diagrama. O esforço que provém do amor. Ou seja, se eu creio em Deus, eu trabalho, eu ajo, eu vivo de acordo com essa fé. Mas se eu estou disposto a cumprir os planos de Deus, eu preciso cumpri-los por amor a Deus. E por amor às pessoas. Preste atenção. Você pode estar no caminho certo. Você pode fazer a escolha certa de crer nos planos de Deus para a sua vida. Você pode crer nos sonhos que Deus colocou para você. Mas uma coisa eu lhe digo. Se você não ama a Deus de todo o seu coração. E ao teu próximo como a você mesmo. Você vai sucumbir no meio do caminho. E quando exigir de você um algo mais. Quando se exigir de você mais perdão. Mais luta. Mais esforço. Você não vai ser capaz de dar. Porque a gente se esforça por aquilo que a gente ama. E a gente desiste daquilo que a gente simplesmente gosta. Aqui está a palavra. A fé de vocês produz ações. Produz trabalho. Mas é o esforço que vocês têm para manter a chama acesa no coração. Esse esforço ele só existe. Porque vocês amam a Deus sobre todas as coisas. Porque vocês amam as pessoas sobre todas as coisas. Então eu quero dizer uma coisa para você. Se você quer ser bem sucedido. A luz da vontade de Deus. A luz da palavra de Deus. Você não precisa apenas ter fé. Você precisa amar profundamente ao Senhor. E você precisa amar profundamente a vinda de Cristo. E você precisa amar profundamente a vontade de Deus. E finalmente Paulo fecha o elogio à igreja de Tessalônica. Ele diz assim no diagrama. Ele diz que eu louvo a Deus também pela perseverança que vocês têm. Pela perseverança que vocês têm. E essa perseverança em não desistir. É porque vocês têm o que no coração? Tem o que gente? O que gente? O que gente? Eu quero ouvir a igreja. O que é que aquele povo tinha que não fazia? Que não... Que impedia deles desistirem? O que? Me diga. Esperança. O que é a esperança? A esperança, gente, é aquela convicção de que o que Deus prometeu Ele vai cumprir. A esperança é a certeza de que Deus não mente. Então Deus está nos convidando hoje para perseverar nos seus planos. Para plantar sementes de perseverança. Porque Ele é o Deus da nossa vida. Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado do nosso futuro. Ele é um Deus vivo, verdadeiro e leal. E que não mente. E aconteça o que acontecer. O povo de Cristo não pode perder a esperança. Porque a esperança no Senhor foi plantada no nosso coração pelo Espírito Santo. E aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E ao final da batalha vencerão. Porque o Senhor é o nosso Deus. Quem será capaz de nos impedir? Louvado seja o nome dEle. A perseverança é, portanto, o fruto que nasce da esperança. Eu ajo, eu trabalho porque creio. Eu me esforço no processo porque amo. E eu continuo porque eu creio. E nada vai me impedir de parar. Amém, gente? A gente podia acabar essa mensagem aqui. Analisando essas três virtudes dos Tessalonicenses. Mas eu fico pensando, não. Eu quero trazer para os meus irmãos alguns princípios sobre perseverança. Se você quiser anotar, você anota. Se você quer ver essa mensagem depois, ela vai ser disponibilizada na internet gratuitamente. Mas o primeiro princípio que eu quero que vocês aprendam hoje. Sobre perseverar é. Persevere sonhando. Repita comigo. Eu vou perseverar, diga. Sonhando. Mais alto. Eu vou perseverar sonhando. Esse sonhar aqui tem a ver com uma disposição profunda de continuar crendo naqueles planos os mais absurdos, os mais improváveis, os mais, sabe, fora de contexto que possam acontecer. Quando vocês passam em frente daquela maquete, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu nunca quero pedir que vocês tenham reverência à maquete. Porque nós não reverenciamos coisas. Mas uma coisa eu lhes digo. Aquela maquete, ela tem uma representação muito profunda a respeito de um sonho. Sonhar é ter a capacidade de trazer para o presente aquilo que ainda está no futuro. Sonhar é pisar no futuro estando no presente. Deixando para trás o passado. Nesse texto aqui, nós vemos essa capacidade de, pelo fato de Deus ter grandes promessas para o seu povo. Os tessalonicenses continuaram e eles continuaram sonhando. A gente tem um salmo nas escrituras, no Velho Testamento, salmo 126, que ele diz, Quando o Senhor trouxe de volta aos cativos de Sião, nós estávamos como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Então dizia-se entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. De fato, grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso, estamos alegres. Então, este salmo nos mostra que precisamos continuar sonhando, mesmo que a vida seja um pesadelo. Ele diz, Sérgio, minha vida é um pesadelo. Eu digo para você que considera a sua vida como um pesadelo, ou que está um pesadelo. O Deus da vida, o Deus da Bíblia, o Deus de toda a salvação, nos garante que os pensamentos que ele tem ao nosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal. Então, no meio do pesadelo, sonhe com os planos de Deus. No meio da luta, sonhe com os planos de Deus. E aí eu fiquei pensando, que exemplo eu posso tirar das escrituras, de alguém que perseverou sonhando. Quem mais, se não, lá no Velho Testamento, o jovem José. José, ele era da quarta geração, ele era bisneto daquele homem sobre quem o pastor Carlito falou na semana passada. Ele falou sobre quem na semana passada? Abraão. Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, e Jacó teve doze filhos. Esses doze filhos, no plano de Deus, iriam formar lá na frente, as doze tribos que comporiam Israel. As doze tribos de Israel. A gente sabe que Jacó, na sua velhice, ele teve dois filhos. Os fins de Rama, como diz a história. José e Benjamim. Os benjamitas, eles tiveram a sua tribo, o território dos benjamitas, os descendentes de Benjamim, era um território contigo a Judá, cuja capital era Jerusalém. Jesus vem de que tribo, Jesus vem de que tribo, Jesus é filho de que tribo? Judá. José, seu pai, era da tribo de Judá. E nós vemos nesse contexto, vemos no meio dessa circunstância, que está ali alguém que é guiado por Deus, aquele jovem, José, um dos mais novos. O pai dele pede para que ele visitasse os irmãos no campo e fosse levar mantimentos. E José chegou lá e disse, eu tenho um sonho para contar para vocês. Aliás, ele já tinha contado isso uma vez. E os irmãos aproveitaram essa oportunidade que ele estava longe do pai para pegá-lo pelo pescoço. Para matá-lo mesmo. Para destruir a vida de José. Olha o que é que ele dizia no sonho. Vamos ler aí. Está escrito em Gênesis, capítulo 37, 6 a 7. Leiam comigo. Ouçam o sonho que eu tive. Disse-lhe, estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes, meus irmãos, se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Olha o sonho do moleque. Moleque mesmo. O moleque era tampa. Chegar para os irmãos que já não gostavam muito dele, porque ele era muito mimadinho pelo pai. Tanto ele como o Beja. Tanto José como o Bejamim. Eram os últimos filhos de Jacó. Jacó já teve esses meninos na idade de ser avô. E a gente sabe muito bem o que significa a paternidade em meio a uma idade de avô. Ela é mais adocicada. Está lá Jacó com todos aqueles cuidados com o seu filho e o filho vem com esse sonho. Quando ele vai visitar os irmãos no campo, os irmãos disseram lá, vem o sonhador. Vamos matar esse guri, vamos matar esse moleque, vamos acabar com a vida dele. Vamos destruir essa história, sabe, dele estar sendo o queridinho do papai. Nós vamos nos livrar de José. E aí gente, quando ele conta o sonho, a gente vê o que é que acontece com o sonhador. Olha o que é que acontece com o sonhador. Os irmãos o pegam e juntos o lançam dentro de uma cisterna. Na realidade, a ideia não era jogá-lo naquele lugar. A ideia era matá-lo. Mas pela intervenção de alguns irmãos, inclusive Judá, José foi poupado. A vida de José foi poupada. E tudo aquilo que ele sonhara, parecia não ter nenhum sentido. Afinal, a decisão do conselho de irmãos foi vendê-lo como escravo para uma caravana de ismaelitas que passavam na direção do Egito. E assim fizeram. Venderam o jovem. E o jovem foi levado escravo para o Egito. Eu quero dizer uma coisa para você. Cuidado com os seus sonhos. Cuidado com os planos de Deus para a sua vida. Cuidado com as loucuras que Deus pode colocar no seu coração. E eu digo isso, cuidado, não é no sentido de você desistir. É de você ter uma convicção. Quando nós resolvemos internalizar pela fé os planos de Deus para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso país. Nós vamos, de alguma maneira, sofrer retaliações. Cuidado. Cuidado com os seus sonhos. Cuidado com o que Deus põe no seu coração. E eu digo isso mais uma vez, não é para fazê-lo desistir. É para fazê-lo entender que todas as vezes que Deus quer fazer algo grandioso na nossa vida. Algo impossível. Algo fora de contexto e de padrão. O inferno se levantará para nos impedir. Mas nós vamos continuar lutando. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. José continua. Ele vai como escravo. Chega no Egito, ele vai trabalhar na casa do guarda, do chefe da guarda egípcia. Do chefe da guarda de faraó. Potifar. E lá naquela casa, ele se viu tão bem. Ele foi tão amoroso. Ele foi tão cuidadoso. Ele honrou tanto a Deus nas suas atitudes e relacionamentos. Que aquele homem começou a gostar tanto de José. Que colocou ele em um lugar de honra na sua própria casa. Só que ali existia uma sirigaita. Destruidora de vida e de gente. Começou a olhar para José. Que era muito bonito, segundo diz a Bíblia. E começou a dar em cima do menino. Do rapaz naquela época. E aí ele dizendo, não, não quero, não quero. Não vou desonrar ao meu Senhor, nem ao meu Deus. Não vou desonrar o seu marido. E numa dessas, o que ela faz para não ficar por fora? E ser revelado a sua sirigaitice quengal. Ela tenta agarrar o menino pelas roupas. E na hora que ele tenta fugir, as roupas dele ficam na sua mão. A sua capa. E ele chega para o marido e diz, olha o que aquele pirralho fez. Quis me desonrar. O que acontece com José? Degrau abaixo. Ladeira abaixo. Sonhar o sonho de Deus. É um pagamento muito alto. Foi lançado na cadeia. E lá na cadeia. Ele honrou a Deus. Honrou o, enfim, o carcereiro. O carcereiro gostou tanto de José. Gente, eu vou dizer uma coisa para você. Aquele homem, aquela mulher que resolvem obedecer ao Senhor. Que resolvem sonhar os sonhos de Deus. E não desistir do que Deus tem para fazer. Eles florescem em meio a qualquer deserto dessa vida. José estava como escravo na casa do general. Foi honrado por ele. Foi como prisioneiro para a prisão do Egito. E foi honrado. Sabe o que o carcereiro fez? Toma a chave. Tu que vai cuidar dos presos. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando nós seguimos a vontade de Deus. O Senhor nos honra nos momentos e nos lugares mais hostis. Que possam aparecer na nossa vida. Então eu vou dizer uma coisa para você. O nosso Deus não desiste de honrar o seu povo. Mesmo quando o seu povo está nas circunstâncias mais difíceis da vida. Porque obedecer ao Senhor e viver a sua ética. É ter a certeza de que será como uma rosa que floresce no meio do deserto. Porque as águas do Espírito irão banhar. Ainda que gotas caiam do céu. E ainda que a terra seque ao seu redor. Os que esperam no Senhor não só renovam as suas forças. Os que esperam no Senhor serão regados pelos rios que descem do trono de Deus. E ali farão a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eu fico olhando. O sonhador José. Depois que passa por tudo isso. Ele é honrado pelo faraó. Descobre-se que ele tem um dom especial de decifrar sonhos. E o faraó teve um sonho terrível. Ele acordou suado. Ele sonhou que o Egito. Ele sonhou que lá no Egito. Havia sete vacas muito gordas. Que de repente eram comidas por sete vacas magras. E depois ele teve outro sonho que dizia assim. A continuação. Que sete espigas bonitas e viçosas. Eram destruídas por sete espigas mirradas e secas. E ele ficou louco. Chamou os feiticeiros. Chamou os encantadores. Chamou os magos. Chamou os sábios do Egito todo. E nenhum soube decifrar o sonho. E aí ele soube que um jovem na prisão tinha o dom de decifrar sonhos. E o chamou. E José disse. Ó imperador que vivas para sempre. As sete vacas gordas representam um período de grande prosperidade. Nas colheitas do Egito. E depois desses sete anos. Haverá sete anos de muita seca. E de muita escassez. E de muita fome. Que assolará toda a face da terra. O faraó olhou para ele e disse. Tudo bem meu filho. Não sei de onde você veio. O que foi que você fez para fazer na prisão? Para estar na prisão. Eu sei que você desvendou esse sonho. Então agora você vai ser o primeiro homem depois de mim no império dos egípcios. Cuide do meu reino. O que é que você vai fazer? Vamos construir celeiros. Vamos construir armazéns. Porque durante esses sete anos nós vamos guardar boa parte da colheita. Para que passemos pelos sete anos de seca e não morramos. O problema é que aquela fome alcançou todo o crescente fértil. Se você abrir o mapa sobre o que é o crescente fértil. O crescente fértil é toda aquela região que vai do rio Nilo. E pega na direção do atual Iraque. E do atual Irã. As margens dos rios Tigre e Eufrates. Então aquela região passou por uma seca profunda. E os anais da história contam isso. E o que é que aconteceu? A família de José. Que morava no território que era a terra prometida. Soube que só havia comida aonde, 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 aonde? No Egito. E os irmãos de José foram pregar comida aonde, 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 aonde? No Egito. E aí onde é que estava José? Aonde, 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 aonde? Na cisterna ou na cadeia? Não. Ele estava no palácio. Aonde, aonde, aonde? No Egito. E aí quando os irmãos chegam lá, não conhecem, nem imaginam que aquele pirralho sonhador estava de alguma maneira sendo honrado em algum lugar. Talvez morto, talvez escravo de algum senhor. Talvez sonhando baboseiras em alguma cisterna da vida. Quando eles chegam lá, eles dão de cara com o governador do Egito. O governador do Egito, José, que tinha visto seus irmãos quando crianças, os conhecia todos, porque ele era pequeno e os irmãos já estavam formados. Os irmãos não conheceram, porque viram um guri e ali estava um homem, forte, temente, o governador do Egito. E diante do governador, os irmãos clamam por ajuda, por comida. Eu não vou falar de todos os detalhes da história, mas é uma coisa real. Em um certo momento, José se revela para os seus irmãos e ele diz assim, O mal que vocês intentaram contra mim se transformou e bem. Estou aqui, fui vendido como escravo, para que hoje o meu povo seja liberto da morte. Em outras palavras, e mesmo sem saber, o jovem sonhador estava dando ali a certeza, pelo braço e poder de Deus, de que o seu povo não iria ser extinto da face da terra por fome, e que lá na frente, mesmo sem imaginar, da tribo de um dos irmãos de Judá, viria o Messias, o Salvador da humanidade. O sofrimento, a cisterna e a cadeia de José, serviram para plantar através da perseverança, os caminhos do nosso Salvador, que viria alguns milênios depois. Louvado seja o nome do Senhor, e o que é que acontece? Olha o fruto, olha o que é que José colhe. Olha para essa foto, olha o que é que José colhe. Olha o que é que José colhe. Ele colhe, num dia ali no Egito, os seus irmãos se dobrando diante dele. Se curvando diante dele, como Deus havia dito. Meu irmão e minha irmã, eu quero dizer uma coisa para você. Continue perseverando até que venha a honra de Deus. Continue lutando até que venha a honra de Deus. Continue insistindo até que venha a honra de Deus. Porque mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita. Mas os que perseveram, não serão atingidos. Porque são guiados pela mão forte do Senhor, dos senhores e do Rei, dos reis. Aleluia! José, o sonhador, perseverou, de que maneira gente? Sonhando. Primeiro princípio, persevere sonhando. Segundo, persevere obedecendo. Tem uma passagem também nas escrituras que me enche o coração de ânimo e de alegria. É a história de um outro homem. Agora, é a história de Josué. E o princípio dois é exatamente esse. Repita comigo, mais uma vez. Persevere obedecendo. Mais uma vez. Persevere obedecendo. Diga, eu vou perseverar. Sonhando. Mas também obedecendo. Vocês, eu não vou contar a história toda. Mas a gente sabe que depois que a família de José chegou no Egito. e que José morreu, eles saíram de grandes aliados do povo egípcio para escravos do povo egípcio. E lá ficaram por 400 anos escravizados. Até que Deus chamasse um outro líder para libertá-los de lá em direção à prometida terra prometida. E Moisés foi o homem escolhido. Moisés passou 40 anos atravessando o deserto com aquele povo. Mas ele não entrou na terra prometida. As razões estão lá no livro de Gênesis. Uma delas, aliás, as razões estão escritas no livro de Deuteronômio. Ele, de alguma maneira, pecou contra o Senhor. E o Senhor disse, não. Você não vai atravessar o povo. Você não vai atravessar o rio Jordão e chegar na terra. Quem vai é Josué. O seu general de guerra. E ele chega para Josué, Deus. E diz, Josué, agora você tem uma missão. Você vai levar o povo até a herança. Olha que loucura. Você vai ser o cara que vai atravessar o Jordão. Vai pisar os pés na terra prometida com o povo. E vai dividir a terra entre eles. Tribo por tribo. E Josué ficou preocupado. Mas ele resolveu obedecer. E olha o que Deus diz em um dos primeiros momentos que fala com ele. O exemplo de José. Aliás, o exemplo de Josué, o obediente. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos. Seja forte e o quê, gente? Corajoso. Porque você conduzirá este povo para herdar a terra que o quê? Que eu prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja o quê? Forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de quê, gente? De obedecer toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Para que você seja bem sucedido. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, às vezes as pessoas olham para esse texto. Ficam pensando, mas peraí. Mas Deus não estabeleceu os fins? Deus não estabeleceu que Ele chegaria naquele lugar? Ele precisaria perseverar apenas. Mas Deus disse. Em outras palavras, quando Deus disse. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. E obedeça a tudo que Moisés te ensinou. E tudo que eu revelei para Ele. Sabe o que Deus está querendo dizer? Na busca pelos planos de Deus. Na busca pelos projetos de Deus. Não use qualquer meio para atingir o fim. Use meios justos para alcançar fins justos. Na história da filosofia, um cara se notabilizou chamado William James. Ele é um dos poucos filósofos que os americanos deram para o mundo. Estados Unidos não tem tradição filosófica. A França tem. A Itália teve alguns. A Alemanha, a grande maioria. Mas William James, ele é o proponente daquilo que tornou-se o American Way of Life. O estilo americano de vida. Os americanos são profundamente pragmáticos. A ideia de que? Eu coloquei uma frase, um tanto quanto pragmática, essa semana, na minha página. Eu disse assim. Que, às vezes, é muito melhor a eficiência que traz resultados. Do que a busca por uma excelência, que não leva para lugar nenhum. Tudo bem. Isso tem sentido. Mas o pragmatismo desviado, o pragmatismo ateu, ou pragmatismo... Quando eu falo ateu, é que não crê na ética do Evangelho. É mais ou menos o seguinte. Os fins justificam o quê? Os meios. Se eu quero atingir aquele objetivo na minha vida, então eu vou usar tudo o que for possível em minhas mãos, todas as armas, para que eu alcance aquele objetivo. Ainda que eu tenha que mentir, ainda que eu tenha que roubar, ainda que eu tenha que enganar, em alguns sistemas políticos, a ideia é a seguinte. Se o plano do meu partido, se o plano da minha ideologia partidária, é um plano que eu entendo ser o melhor plano para a humanidade, então eu vou matar, eu vou roubar, eu vou mentir, e eu vou fazer o que quer que seja para alcançar aquele. Isso é muito comum em alguns regimes, na história da humanidade. Mas o que Deus está querendo dizer para mim e para você nessa tarde é o seguinte. Meu filho, persevere. Agora persevere obedecendo a minha vontade. Não tente atalhos quando só há um caminho. Não tente desvios como o caminho, quando o caminho for para a direita. Não tente ir para a esquerda, se você tiver que ir pelo outro lado. Não use meios ilícitos para alcançar fins, ainda que sejam lícitos. Não use maneiras escusas para alcançar aquilo que você entende que é até bom. Então gente, eu vou dizer uma coisa para você. Deus não negocia os seus métodos. Deus não negocia estratégias que confrontem a sua santidade, a sua beleza e a sua honra. Não busque alcançar o que é certo, fazendo o que é errado. Deus quer que nós sejamos fiéis no sonho e quer que sejamos fiéis no processo de alcançar o sonho. Repita, Deus quer que eu seja fiel no sonho, como no processo para alcançar esse sonho. Então olha, eu vou dizer uma coisa para você. Deus não vai abençoar nada de ilícito que venhamos a fazer na nossa vida. Deus não vai abençoar o que é por natureza amaldiçoado. Deus não vai abençoar dinheiro de roubo. Deus não vai nunca abençoar dinheiro de corrupção. Deus nunca vai abençoar a mentira. Deus nunca vai abençoar aquilo que é escuso. É o que ele estava dizendo a Josué. Josué, meu filho, você tem um longo caminho para chegar na terra prometida. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Me obedece. Não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Me honre. Me honre com suas decisões. Me honre com seus passos. Me honre com a sua vida. E Deus está dizendo para a gente aqui nessa tarde. Me honre com suas decisões. Me honre nos processos. Nada justificará. Nada justificará um caminho ilícito para alcançar um fim justo. Me obedeça. Me obedeça, Josué. Gente, é incrível. Quando você lê o livro de Josué, inclusive eu estou relendo esse livro agora. A gente vê o quanto ele foi bem sucedido na entrada na terra prometida. Na expulsão dos cananeus. Na divisão das tribos. Das terras para as tribos. E Deus levou tanto isso a sério. Que quando destruíram Jericó, Deus disse, não levem nada. Não levem nada. Não levem nada desse povo. E aí, ganharam a guerra. Destruíram Jericó. Entraram na terra prometida. E lá na frente, uma guerra muito mais simples, eles perderam. E Josué disse, o que é isso, Deus? Está acontecendo? O senhor trouxe a gente do deserto para morrer aqui? O senhor não disse que ia estar conosco? O senhor não disse que ia ficar do nosso lado? E aí ele entra em uma discussão mesmo. Josué era bravo. Acho que ele era nordestino. Aí Deus disse, tem algo errado no meio de vocês. Alguém pegou o que não era devido. E o que ele pegou, trouxe maldição e derrota para o meu povo. Havia um jovem, chamado Acã, que ao entrar nas muralhas de Jericó, depois da destruição, vinha uma capa muito bonita, fabricada na Babilônia. E disse, opa, era a Zumpi daquela época? Ou era a Gués daquela época? Acã, um jovem, olhou assim, nossa! E tinha mais, sabe, metal precioso junto com a capa. Ele pegou e escondeu. Escondeu debaixo da sua cama, ou da sua maca, né? Da sua, enfim, aquele negócio que eles dormiam, aquele negócio de chão mesmo, aquela esteira. Enterrou debaixo. E Deus trouxe derrota para Israel. Quando eles corrigiram o pecado, quando Acã foi disciplinado pelas leis de Israel. Eles voltaram a vencer. Eles voltaram a conquistar. Deixa eu dizer uma coisa. Não se encante com as belezas do mundo. Não se encante com aquilo que o inimigo coloca como presente, que no final das contas, é uma bomba destruidora na sua vida, nos seus relacionamentos. Cuidado com olhos bonitos. Cuidado com corpos esbeltos. Cuidado com ofertas. E que não podem ser rejeitadas. Cuidado. Porque Deus está dizendo para você, persevere. Agora, persevere cumprindo as regras do jogo. Persevere cumprindo a minha vontade. Foi o que ele colheu. O que é que ele colheu? Olha o que é que ele colheu. Olha a colheita de Josué. Vem aí o que é que aparece como colheita. Vocês estão vendo esse mapa? Esse mapa é o que hoje representa, parte de Israel, parte da Palestina, mas que naquela época foi território israelita, as margens do mar Mediterrâneo. E aí, nós vemos as tribos, a divisão de todas as tribos, o território que coube a cada um daqueles filhos de Jacó, aos filhos de José, a todos aqueles homens que se tornaram uma multidão em 400 anos de escravidão. Estima-se que 3 milhões de pessoas era a população judaica no Egito. E essa é a razão pela qual mandaram matar os recém-nascidos. Porque as mulheres judias, elas eram muito mais fortes e pariam com muito mais vigor do que as mulheres egípcias. Essa foi a razão de terem mandado matar Moisés e a filha do faraó acabou o adotando, porque a sua mãe o colocou em um cesto às margens do rio Nilo. Mas o fato é que aquele povo que foi conduzido até as margens do rio Jordão, pelo velho Moisés, até perto do rio Jordão, eles entram, atravessam o Jordão, destroem Jericó e Josué, pela sua obediência, colheu a promessa que Deus tinha feito ao seu povo. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Ele cumpriu o plano de Deus, ele obedeceu o plano de Deus. Então repita comigo, eu quero viver o exemplo de José. Perseverar sonhando. Eu quero viver o exemplo de Josué. Perseverar. O quê, o quê, o quê? Obedecendo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí a gente já caminha para o meio, para o fim aqui da mensagem. Eu quero chamá-los a atenção para algo muito importante, para algo muito especial agora. O nosso terceiro exemplo. Persevere sonhando. Persevere obedecendo. Persevere sofrendo. Esse pouco os querem. Se você ler novamente o texto de Paulo aos textos alonicenses, ele diz assim. Mesmo em meio a grande sofrimento, vocês receberam com alegria a palavra do Evangelho. Mesmo em meio a tribulação e a perseguição, vocês receberam bem a palavra do Evangelho. E quando eu olho para cá gente, quando eu olho para esse texto, meu coração também se enche de alegria. Meu coração também se enche de esperança. E olha o que é que Paulo, o sofredor, o que escreveu a carta que nós acabamos de ler lá, a carta aos textos alonicenses. O grande apóstolo, eu quero que vocês vejam aqui uma pintura que retrataria o velho apóstolo São Paulo. O grande escritor da maioria das cartas do Novo Testamento, não viveu no tempo de Jesus, foi escolhido fora de tempo. Ele diz como quem foi fora de tempo escolhido por Deus. E ele escrevia, escrevia incansavelmente cartas para as igrejas que ele visitava. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem algumas pessoas que eu quero abraçar no grande dia do Senhor. Primeiro, quero abraçar Jesus, o meu Salvador. Quero abraçar a mãe dele, que o trouxe ao mundo. E eu quero abraçar Paulo. São as três pessoas primeiras que eu quero abraçar na glória. Além dos meus amados que se foram, Jesus, Maria e Paulo. Paulo, porque ele é para nós, o exemplo de alguém que foi totalmente transformado das trevas para a luz. De perseguidor a perseguido. De alguém que quis matar os cristãos. Alguém que morreu por Cristo. Um dos grandes mártires da igreja. Quando ele encerra todo o seu processo em várias viagens missionárias, que ele fez ali, gente, onde hoje é o território da Turquia, da Grécia, o território de Roma e da Macedônia também. Ele andou naquele mar. Eu tenho um dos sonhos, antes de morrer, se Deus me permitisse, senão eu vou estar lá na glória. Porque na glória eu não vou ter limitações físicas. Eu quero conhecer o mar Egeu. Se possível, fazer um cruzeiro nas ilhas gregas. Sempre tive esse sonho. E aí eu tenho um outro sonho. Quando eu tiver um navio comendo muito, com um bucho desse tamanho, eu vou olhar para aqueles mares e vou me lembrar que Paulo, por ali passou. Ali naufragou várias vezes. Por ali esteve. Por ali sofreu. Ali foi picado por uma víbora. Ali ele foi levado. Por ali ele passou para ser levado a Roma, para o seu julgamento. Indo e voltando. Ali ele passava em Éfeso, em Tiatira. Ele passa em Colossos. Ele passa em Filipos. Ele passa em Tessalônica. Ele passa em Bereia. Ele passa em Troade. E eu vou me lembrar de Paulo e de tudo o que ele fez. Mas no final da sua carreira, ele foi se despedir de um grupo de líderes. Em uma igreja da atual Turquia, Éfeso. A igreja de Éfeso. Ele chega na igreja de Éfeso. E vai se despedir. E olha o que é que ele diz para os irmãos antes da despedida. Sabendo que Deus estava preparando para ele no devir, no porvir. Olha o que ele diz para nós, o exemplo de Paulo, o sofredor. Ele diz assim, leiam comigo. Só sei que em todas as cidades... Louvado seja o nome do Senhor. Imagina um homem daquele no final, já do seu ministério. Os amigos dizem, Paulo, se livra disso. Se livra desse percurso. Desiste de tudo. Muita gente aqui está querendo desistir de muita coisa. Quanta gente está querendo desistir de suas famílias. Quanta gente está querendo desistir do que Deus deu, do que Deus presenteou. Quantas pessoas que por causa de um sofrimento, uma luta, resolvem jogar a toalha, bater no tatame, gritar, chega. Nós sabemos que o nosso Deus é o Deus do impossível. Nós sabemos que sofrer com Jesus é crescer cada vez mais. Quando a gente faz a vontade de Deus e paga o preço por isso, ali se acrescenta mais um tijolo na construção de um novo homem, de uma nova mulher. E o Senhor está dizendo para você que está querendo desistir, não desista. Lute. Paulo disse, em nada eu tenho a minha vida por preciosa. O Espírito Santo me diz coisas que eu não quero ouvir. Deus me prepara coisas que eu preferiria não passar. Mas por elas passarei. Porque fui chamado para brilhar. Fui chamado para lutar. Fui chamado para vencer. E nada vai me deter no meio do caminho. Paulo, o sofredor que nos ensina que vale a pena perseverar mesmo quando as lágrimas teimam incorreto nos nossos olhos. Querem saber da colheita de Paulo? Olha essa foto. O que hoje nós temos a sua esquerda, a bota itálica. Temos aqui também o desenho de parte da Ásia. É, Bota itaICA. L hate. Onde ele foi? Chipre. Antioquia. Cilícia. Capadócia. Panfilha. Macedônia. Acaia. Vocês imaginam que este homem foi responsável pela fundação de praticamente todas as igrejas da antiga Ásia Menor Chegando até a Itália e alguns teóricos da história da igreja dizem que ele foi até a Espanha Se você desistir, Deus não vai deixar de te amar Mas se você perseverar sofrendo, ele te presenteará abundantemente E quando eu olho para esse mapa, eu me sinto pequeno Quando eu olho para esse mapa, eu digo, meu Senhor, quão pouco temos feito diante do que fez um homem como eu Ali não era um anjo, ali não era o filho de Deus, era um homem como nós Carne e osso, sofrimento, lutas, privações, mas ele não desistiu E Deus deu para Paulo, como colheita, muitas igrejas, muitas vidas e muitas histórias para contar Finalmente gente, eu quero que a gente encerre pensando no último grande exemplo De perseverança, repita comigo Persevero sonhando Persevero obedecendo Persevero sofrendo E o quarto princípio e último Persevere confiando Persevere confiando E eu me lembro aqui do exemplo de Jesus O Salvador José o sonhador Josué o obediente Paulo o sofredor Jesus o Salvador Quatro exemplos para marcarem a nossa vida hoje E marcarem a nossa semana e a nossa vida daqui por diante Eu fico pensando quão dura foi a cruz É inimaginável Sabe a gente chegar a dor do que foi a cruz de Cristo Essa cruz O desejo de pelo menos expressar e nos fazer lembrar Ela é muito mais bonita Muito mais bem acabada Muito mais bem iluminada Não se perderia tempo para fazer algo tão simétrico e belo Para crucificar alguém que eles consideravam como criminoso Imaginem que o próprio Deus Para mostrar Que quando Ele nos ensina a perseverar Ele diz Eu como homem o fiz Por isso que eu digo Cristianismo não é religião Está perdendo tempo Quem diz assim Agora eu estou atrás de outra religião Religião cristã Ah eu tive a religião Eu era cristão Agora eu sou budista Escuta Com todo respeito Com todo amor E com todo carinho Projeto de Deus Para mim e para você É de relacionamento Projeto de Deus Para mim e para você É de modelagem É de através de uma pessoa E não de uma força Uma ideia Ou uma filosofia Me fazer a imagem e semelhança dEle na minha vida Jesus deve ser o nosso alvo de vida De amor De carinho De cuidado De luta De perseverança A única coisa que nós não podemos fazer Do que Jesus fez É ser Deus E salvar a humanidade E isso Ele já fez por nós Não podemos morrer pelos pecados dos outros Nem do meu filho Nem da minha esposa Porque Ele já fez isso por todos nós Mas o fato é Que Jesus No seu projeto de perseverança Ele foi convidado a parar No meio do caminho várias vezes Não foi por inimigos só Foi por amigos Primeira pregação do rapaz Trinta anos de idade Pregando na sua cidade natal Jesus abre o livro Na sinagoga de Nazaré Onde Ele viveu Na sua infância E Ele lê passagens do profeta Isaías E Ele diz Olha O profeta aqui está dizendo Que o Espírito do Senhor Está sobre mim Hoje se cumpre essa profecia Sobre mim Sobre a minha vida Olharam com os olhos arregalados O que é que esse menino está dizendo? Ele está dizendo que Ele é O Messias O ungido de Deus Porque essa passagem Se refere ao Messias E quando Jesus reafirma Que Ele é o Messias O que é que fazem com Ele, gente? O que é que fazem com Ele? Não organizaram uma festa Não organizaram um banquete Vem, vem comer Jesus Aqui na nossa casa Coisa linda Ô Mestre Por isso que eu estou dizendo Uma coisa para você, gente Uma outra coisa Não espere Na busca por fazer A vontade de Deus Ser sempre honrado Ser sempre celebrado Na hora que Jesus prega Esse sermão Ele é levado para o monte Do precipício Eu estive lá Em Nazaré Um monte Altíssimo Que é o lugar Provável Para onde levaram Jesus Para esse precipício Para lançarem Lançarem Jesus Lá de cima Desse monte Na cidade de Nazaré E Deus não permitiu Um outro momento Na hora que Jesus Anuncia que precisava Morrer por nós E pela humanidade O próprio Pedro Amigo dele Diz Não, Jesus Não Conversa essa Vamos bater uma bolinha Livra-te disso Tu és o Messias Tu tens poder Como é que tu vai ir agora? Que diacho de Messias É esse Que o povo mata? Está parecendo Torcedor de time Que perde campeonato? Não Te livra dessa morte O próprio Pedro Estava sendo usado Pelo diabo E Jesus disse Afasta-te de mim Satanás Que tu serves Para mim Como pedra de tropeço Eu vou continuar A obra Que o meu pai Me deu Para fazer Eu vou Até o fim Nessa obra Agora gente Não só foi o diabo Que quis pará-lo Não foram apenas Os inimigos Que quiseram pará-lo O coração de Jesus Quis pará-lo Muitos perdem Esse senso E acham que Jesus Conseguiu ir até o fim Porque ele era Imune ao sofrimento E capaz De dar a volta Por cima Em todas as circunstâncias Como se não sofresse Como se não chorasse Mas olha o que a Bíblia Nos conta Na noite Que foi entregue Sofrendo no jardim Do Getsemane Jesus fez A seguinte oração Para o pai Venham comigo Está no Evangelho De São Lucas Capítulo 22 42 a 44 Pai Leiam comigo Se queres Afasta de mim Esse cálice Contudo Não seja feita A minha vontade Mas a tua Apareceu-lhe Então o anjo do céu Que o fortalecia Estando angustiado Ele orou Ainda mais Intensamente E o seu suor Era como gotas De sangue Que caíam No chão Alguns liam Esse texto Como que Jesus Pode ter suado Sangue E dizem Isso é impossível Isso é mais um mito Da Bíblia Medicina moderna Comprova Que em altos graus De estresse Emocional Profundos A ponto Da nossa alma Se sentir Dilacerada Angustiada A tal ponto De sermos Espremidos Por dentro Algumas pessoas Podem ter Rompimentos Nos seus vasos Capilares E este sangue Ou essas gotículas Se misturarem Ao suor Das glândulas sudoríperas E virem Afora Projetados Para fora Como sinais Ou nesgas De sangue Ninguém passa por isso Se não tivesse Em um alto grau De dor De luta E ninguém Passaria por isso Podendo Disso Se livrar Se não fosse Alguém Que nos amasse Tanto A ponto de dar A própria vida Por nós Quando ele pede Ao próprio pai Pai Como se dissesse A outra maneira A outra maneira De salvar Sérgio A outra maneira De salvar Paulo A outra maneira De salvar Os meus Filhos e filhas Que haverão De crer em mim No porvir A outra maneira De eu livrá-los Do inferno Justo Pois eles são Todos pecadores E pecaram contra ti E eu estou E eu estou Aqui no mundo Para resolver Um problema Que eles não Podem resolver Com suas próprias Forças Méritos Habilidades E filosofias A outra maneira Quando Jesus Disse Se possível Afasta de mim Esse cálice É como se ele Dissesse Tem algum Outro jeito Tem alguma Outra maneira Mas que seja Feita a tua Vontade E não a minha Vontade O escritor Da carta Aos hebreus Explica um pouco Da psicologia Do momento Ele diz Para nós O escritor De hebreus Lá na frente Depois da morte E ressurreição E ascensão Gloriosa De Jesus O escritor De hebreus Diz no capítulo 12 Verso 2 e 3 Leiam comigo Leiam comigo Corramos Com perseverança A corrida Que nos está Proposta Olhando Fixamente Para o autor E consumador Da nossa fé Quem é? Jesus Olha o que ele diz O qual Por causa Do júbilo Que fora Proposto Suportou A cruz Desprezando A vergonha E assentou A direita Do trono De Deus Sabe o que O escritor De hebreus Está dizendo? Por causa Da esperança Que ele tinha No Senhor E por causa Da confiança De que a morte Dele por nós Não seria em vão Pensando em mim Pensando na minha Alegria Com júbilo Pensando em todos Os povos De todas as línguas Raças e nações Diante dele E do pai Diante do cordeiro E do pai Salvos da ira vindoura Quando Jesus Contemplou Os resultados Do seu trabalho Ele então Foi E suportou A cruz Porque havia Um júbilo Uma alegria Prometidas A ele Meus irmãos E meus amados Não olhemos Para o processo Doloroso Olhemos Para os fins Gloriosos Meus amigos Não olhemos Para os espinhos Que nos tentam Paralisar Olhemos Para a glória De Deus Preparada Para aqueles Que esperam Nele Meus irmãos Meus queridos Irmãos Não deixemos Que as lágrimas Ofusquem De tal maneira Os nossos olhos Que nos impeçam De percorrer Os duros caminhos Da vida Mas confiemos Que na tribulação No peso Na dor E nada Que aconteça Nessa vida Se comparará Se comparará Ao grande Peso De glória Que está Preparado Para aqueles Que esperam E confiam No Senhor Persevere Confiando Um pouco Mais na frente Para encerrar A nossa Mensagem Hoje São João O apóstolo Amigo próximo De Jesus Como Pedro Ele foi levado Prisioneiro Para uma ilha Chamada De Patmos E foi naquela Ilha Como prisioneiro Que as revelações Mais profundas Do céu E do porvir Foram dadas Para aquele homem João recebeu As revelações Apocalípticas De tudo Que está Preparado Por Deus Os selos As taças O julgamento A salvação De pessoas De todos os povos Línguas e nações João Ante viu A glória E olha Uma das coisas Que ele viu Está tratada Lá no capítulo 7 Verso 9 Do livro de Apocalipse Leia comigo Depois disso Olhei E diante de mim Estava uma grande Multidão Que ninguém Podia contar De todas as nações Tribos Povos E línguas Em pé Diante do trono E do cordeiro Com vestes Brancas Eu coloquei uma foto Para cada um dos Exemplos Os irmãos Honrando José O território de Israel Dividido Por Josué As igrejas Fundadas por Paulo Mas eu confesso Eu não consegui Nenhuma foto Que retratasse A gloriosa Colheita De Jesus No futuro Só me veio A mente Uma coisa Olhar Para vocês Pedir Que vocês Olhem Ao redor E vejam Eis aqui Parte Dessa multidão Dentre todos Os povos Línguas E nações Da terra Que são pecadores Mas tem as suas vestes Branqueadas Pelo sangue Do cordeiro Que no grande Dia do Senhor Haverão De ter Todas as lágrimas Dos seus olhos Enxugadas Pelas próprias Mãos de Deus E terão A grande dádiva De no final Da carreira Olhar Para o seu Salvador E dizer Jesus Obrigado Tudo Valeu A pena Louvado Seja o nome Do Senhor Hoje E eternamente Para sempre Seja Louvado E exaltado Aplauda mais alto Porque ele é digno E por ele Tudo Vale a pena E por ele